Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até o finalzinho, eu sou Gisele Fávaro, esse é o quadro 100mm do canal 4 Canetas E hoje nós vamos pilotar uma Harley Davidson, então vem comigo assistir esse vídeo Fala galera do canal 4 Canecos, beleza? Meu nome é Kel, eu sou aqui da loja Mauro Importes, Jundiaí Hoje a minha amiga Gisele andou na 883R 2011 e cara, ela gostou demais, muito Por que? Vou falar, essa moto aqui, 2011, motorzão Harley Davidson, tá? Ela tá com ponteira original, mas a pintura dela é toda refeita Esse laranja dela, a abóbora tá excelente, tá lindo O comando está central, guidão, 14 polegadas Manopla personalizada E o melhor de tudo, por mais forte Ela tá com suspensão, gente, dá uma olhada aqui na suspensão Suspensão progressiva Ai Jesus Pra quem gosta de Harley Davidson e quer iniciar com uma moto boa, forte, potente, a 883R Essa 883R 2011 Ela tá com 12.000 km Gente, se vocês gostarem muito, quer vir aqui, dar um rolê na motoca Me procura aqui no Mauro Importes, em Jundiaí Beleza? Valeu! Falou! Olha, Rafa, louco, acelerando Eu não sei pilotar ainda essa motoca Então nós vamos depois na laguas Nossa, que diferente, velho, sério Muito diferente Cara, essa moto é muito diferente Que louca Eu tô enxergando os carros, como é que eu ultrapasso o povo Né? Tem que ser assim mesmo Curtir Achei legal Agora o Rafa vai acelerando as motos Primeira vez numa Harley Primeira vez numa Costa Opa, ela tem um torque bom Trás do que é bom, nós não gosta Agora eu enxergo os carros Olha, o caro vio na minha frente Tudo certo Agora que eu vi a seta Caralho, muito legal Olha Esse trem é muito louco Rafa tá ali atrás Primeira vez minha Não vou Harley, cara É muito legal, velho Só que, tipo, eu não sabia que a seta era uma em cada... Não Opa, 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 opa Olha o semáforo Vamos parar pra xia passar Para de falar Cara, é muito engraçado, velho Toda hora eu perco a gente que tá o pedal É, tá gostosa, né? É legal Eu não sabia que aqui que era a seta Aí liga de novo Dá a seta e você aperta de novo Como, Mojinha? É Você deitar, por exemplo, pra fazer a rotatória Ela desliga sozinha, viu? Como que é? A seta desliga sozinha Ah, é igual o carro Ah Aí você tem que ligar Entendi Olha, agora eu tô começando a querer acostumar Começando a querer Nunca sei quando tá ligado essa seta Mas é legal Bom, posição de pilotagem é diferente, né? Do que eu já tô acostumada Mas É bem bacana, velho É uma moto pra você viajar tranquilo Olha o carro fazendo uma bagunça Olha aí, eu tô de Ter De outro Ai, eu tô apanhando com essa moto Cacete Mas tá divertido Vou dar mais uma volta Pra testar Na hora de fazer curva Que eu acho que é o Pelengue, mas Tá tudo certo Nossa, velho Primeira curva Com a moto Puta que pariu Sobrevivei a primeira curva Uh Sobrevivei a primeira curva E a segunda Uh, agora vai dar Oh, asqueiro Cadê o raio do radar? Cadê a porra desse radar? Desgramado Tá aqui não Nossa senhora Depois eu pego uma multa aí Olha a série Isso tá muito da hora, velho Cadê a porra do radar? Bom, se eu olhar esse trem Tá muito chico A roça ali, ó Só nós Que boa, velho É, baixo de 60, viu, gente Olha a sinalização eletrônica Eu vou dar outra volta Ah, eu curti Ah, a moto acabou Cadê o radar? Ah, gente, que delícia Olha, não sei cadê o radar Não acho essa porra de radar Segura Segura Nossa, não dá pra andar de lado não Não Ah, vai ser diesel mesmo Olha os caras E nós vai aqui Não, pode segurar Pode apertar Não tem problema não O Rafa ficou pra trás Não sei porquê Que a Vila é que manda É, eu que mando Nós que mando Ai, os crianças que tem que pôr atrás Olha o carro desviando de mim Vamos Espera aí, rapaz Calma Gostosa de pilotar Só de segundo De boa De vez em quando Aí passa Segura Olha o que faz Agora ela dá É Isso que eu dei só um toquinho Nela, velho Tipo Nem acelerei mesmo Só Super gostosa Muito boa Super suave Vamos dizer Só que não Já já Espaça Nós Olha lá Aê galera Isso aí Adoro Ai, tá escorregando aí não É, tem barulho É, tá escorregando Toda hora aqui Vem pra trás Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Como é que treme Essa aqui treme Mas é assim que eu vou De rar Olha aí Tem treme aí A moto é muito gostosa Eu teria uma moto dessa Você teria uma moto dessa? Eu teria muito Uma moto dessa Eu teria uma moto dessa Eu teria uma 8.3 De boa Só pra dar aquele rolezinho De domingo De manhã Né Um subissime Não sei se não Mas pegar uma estrada aí Tipo Longa, velho Bem Esticar Retão Pega aquele retão Bom Dá pra dar aquela esticada roda Exatamente E aí tá tudo certo Tá tudo gostoso Lindo Maravilhoso Tá tudo certo Os meninos já estavam atrás da gente E os meninos foram pra frente da gente Né Mas pra quem não sabe O Rafa já teve uma rally Então ele já está habituado Com esse negócio É o meu primeiro rolê de rally Estou com a minha garupa Sensacional Que está toda hora Escorrobando Tadinha E o fia da puta Fez a questão De parar Bem aqui É bom que a gente Parou na sombrinha É muito bom Eu que não quero parar Eu prefiro parar Debalho da sombra Não Só sombra É tipo Debalho da elbre É do lado De um caminhão Aí está tudo certo É mas é uma moto muito legal É gostosa né Eu não vibro tanto Igual a maioria das rally's Que a galera fica falando Olha a rondinha É Mas eu curti Galera Eu estou aqui com a Carol E a Carol Andou na minha garupa Na 883 Carol Fala pra mim O que você achou da moto Coloca você como uma garupa Olha Ela é muito confortável Dá um passeio De manhã No domingo Fresquinho É muito boa Sem falar do barulho Gente eu amo O barulho da Harley Muito boa Tá vendo galera Então assim É uma moto pra você pilotar Pra você ir de garupa Pra dar um rolezinho De domingo Então vale a pena Se você quer ter mais Que uma moto Cara Quer 3, 4, 5 Vale a pena ter uma Harley Davidson Uma 883 Viu Fica a dica Beijo galera Tchau Curte o vídeo Por favor hein galera Curte isso aí Ah é outra coisa Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Pelo amor de Deus Deixa seus comentários Dá sugestão de vídeo aqui Carolzinha já deu um monte de dica Pra gente aí De vídeo né Carol Nós vamos gravar bastante coisa bacana Pra vocês Beleza Beijão de verdade Tchau Bom galera É o seguinte Você já viu aí o recado da Kel Eu só tenho a agradecer a ela Pela oportunidade de pilotar Minha primeira Harley Davidson Vamos falar direito Minha primeira HD Ó Ficou melhor Ficou bem melhor Né gente Então Só tenho a agradecer Essa menina aqui Parça Sempre E tamo junto Vamos fazer altos rolês E você vai ver muito essa guri no canal Beleza Beijo Valeu Falou Tchau 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 Tchau